Meus caros amigos, eu sou o Tichin e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre as escalações do CBLOL 2020. Recentemente a Riot divulgou a lista dos jogadores que foram inscritos para a primeira etapa do CBLOL 2020 e eu vou trazer aqui para vocês. Muitas pessoas já viram lá no próprio site, algumas no Twitter, mas muita gente ainda não sabe quais jogadores estarão aí participando dos seus times favoritos, então eu vou tentar trazer tudo aqui para vocês, falar um pouquinho de cada jogador, de cada entrada, de onde veio, de onde não veio, beleza? Se você é novo no canal, já deixa o seu like, não esquece de se inscrever, o canal está voltando aí com alguns vídeos, com certeza 2020 vai ser um ano muito legal e eu vou trazer bastante conteúdo aqui para vocês. E não se esqueça também, vocês estão vendo aqui, ó, quem acompanha a minha live já sabe, né? Logitech, é isso mesmo, a Logitech vai dar um presente de Natal para todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo. Se você usar o cupom de desconto Tichinha, você garante 10% de desconto no site logitechstore.com.br em qualquer produto, beleza? Vai comprar algum produto? Escreve lá, Tichinha, que você garante 10% de desconto. Vou deixar o link da Logitech na descrição também, beleza? Então, bora que bora para o vídeo! Vamos lá, galera! Lembrando que as escalações do CBLOL 2020 estão aqui, ó, no site do LOL Esports, beleza? E aí, vamos começar com a primeira escalação do Flamengo Esports. Flamengo, atual campeão brasileiro da segunda etapa aí 2019, então vem para 2020 no topo com o Ufe e o Verti, né? O Ufe estava free agent, é um coreano, e o Verti aí estava na Falcol. Dois caçadores, o Ranger e o Asta. O Ranger, que vem da Kabum, e o Asta, que estava na Team One. No meio, o Goku assinou, né? Renovou com a equipe. E o Aslan, que estava na CNB, que não existe mais no LOL, né? A CNB acabou, para quem não sabe, vendeu a vaga lá para o Santos, no circuitão. E o Aslan, então, vai ser mais um da Rota do Meio. Atirador, somente o Absolute está inscrito. Suporte, o Luce renovou. E o Jojo chega aí como nova contratação. Absolute, o Jojo também era da T1, junto com o Asta aí. Na comissão técnica, nós temos o Joko inscrito. Porém, hoje, o Joko que estava na PEN, né? Para quem não sabe, aqui, para quem estava meio perdido. Porém, hoje, o Xande, agora há pouco, antes de eu começar a gravar esse vídeo, o Xande postou no seu Twitter aí, que o Flamengo está de olho em outro treinador. No caso, esse treinador é o Stardust. Stardust é um coreano que estava lá nas Américas treinando a Hunter Thieves, por exemplo. Ele chegou a treinar também a H2K, mas o foco dele foi mais, ali, eu acho que, na Hunter Thieves, que ele chegou a jogar o Mundial 2018. Jogar não, né? Treinar o time para o Mundial 2018. E parece que está, assim, por pouquinho para o Flamengo contratar. Então, a comissão técnica ficaria com o Stardust e com o Joko. Então, dois grandes nomes aí para a comissão técnica do Flamengo. Flamengo, então, já é um time todo renovado. Flamenguistas, deixem aí nos comentários se vocês gostaram dessa nova equipe ou se não gostaram. Vamos para a FURIA, Uppercut e Esports. Se você está perdido, a Uppercut fez uma parceria aí, foi comprada, não sei direito como é que funcionou, mas eles fazem parte agora do grupo FURIA. Então, com isso, essa fusão acabou virando FURIA, Uppercut e Esports. Para quem não conhece, a FURIA é um time de CS, principalmente, um dos melhores times brasileiros de CS, que joga lá fora e tudo mais. Então, é uma organização nova, mas que tem nomes como o do Akari, grande jogador de pôquer aí por trás, e de muitos outros, do Neymar, por exemplo, e de muitos outros grandes nomes dos Esports. Ou Esports. Bom, vamos lá. A FURIA vem com o Topo Fits, renovou. O Tyreen, que é um jogador muito novo, dois aí para a rota superior. Na selva, o Minerva foi contratado da PEN, e o outro selva é o Sting, outro jogador muito novo também. No meio, o N renovou, então, por enquanto, a única mudança foi do caçador lá, o português, o LeChase, para a entrada do Minerva, e os jogadores novos, como o Tyreen e o Sting. Entre atiradores, a Alternative renovou, o português continua na equipe, e o Steps também, que é um atirador mais novato aí, entra no time da FURIA. O Damage continua sendo o único suporte da equipe. No técnico, nós temos ainda o Scrapidou e o Pirox. Ou seja, a FURIA Uppercut continua muito parecida com a Uppercut. A grande mudança seria na selva, mas eu vejo a line titular sendo o Fits, Minerva, N, Alternative e Damage. E valeu, Blitz. Obrigado. Chegamos agora, então, na INTZ, uma das equipes mais clássicas do nosso cenário de LOLzinho. Aí a maior vencedora, tem quatro títulos de CB LOL, tem muita história por trás da INTZ. No topo, Ty renova aí com a equipe. Na selva, Sheen e Zuon. Zuon é a grande entrada, né? Saindo da Redemption, chegando pra fazer ali o TUR na selva com o Sheen. No meio, o Envy e o House. O House que volta de empréstimo, né? Então ele estava ali emprestado pra Pro Game, é, pra Pro Game, e acaba voltando pra rota do meio da equipe. Atirador, Mikão e Mills. Nenhuma mudança. E suporte, Hedbert, com a entrada do Jockster, que também estava na Redemption. Ele volta pra fazer o duo com o Mikão. Ainda temos mais uma suporte, que é a Mayumi. Pra quem tá acompanhando aí a Superliga, viu que a Mayumi jogou. Nela é uma suporte challenger aí da fila ranqueada, que tá faz um tempo já na INTZ. Ganha sua chance, está inscrita no CBLOL. Espero ver ela jogando aí com o resto da equipe. Técnico, Maestro e Juke. Ou seja, pouquíssimas mudanças na INTZ pra 2020. Entrada do Zoão, volta do House, entrada do Jockster e da Mayumi. O resto, tudo igual. A INTZ se reforça, mas continua com aquela base de título da primeira etapa do CBLOL 2019 e vice-campeonato da segunda etapa de 2019 também. É uma grande equipe. Chegamos a Kabum. Talvez aqui mais mudou. Vamos lá, então. No topo, Parang e Bankai. Parang, ele é um coreano que tava jogando na All Knights, que é um time do Latam, né? E ele top laner. Acaba vindo aí pra Kabum. Grandes mudanças. Na selva, o Whis e o Mosty. O Whis também é um coreano que estava free agent. Então, dois coreanos. Esse duo, né? Selva, topo aí pro time da Kabum pra substituir o Ranger. Principalmente na selva. Eles trouxeram o Whis. E o Mosty também é um brasileiro aí. No meio, o Tuts. Então, o Jinkedo saiu, né? Pra quem não viu, o Jinkedo saiu. Ele foi pra Havan pra jogar o circuitão. E o Tuts entra aí como o único main inscrito no momento. Duts, The Boy e The Zabe são os dois atiradores que já estavam inscritos na etapa de 2019. Suporte, Cels e o Prodelta. Prodelta é a grande novidade, que vem da base da equipe aí. E o técnico é o Cake. Ou seja, muitas mudanças nessa Kabum. Kabum que veio de um 2018 fantástico, com dois títulos. Somando três aí ao total, né? Tanto que tem as três estrelas ali em cima. Mas 2019 não foi dos melhores, mesmo com um grande time. Mesmo assim, Kabum busca agora essa renovação pra quem sabe vir com título em 2020. Chegamos aqui, na minha opinião, ganhou a janela de transferência. Chegamos na Pan Gaming, que fez grandes contratações. Também se renovou. Tem volta de player. Tem muita coisa pra gente ver aí na Pan Gaming. Eu ia falar Pro Gaming. No topo, Yang continua. O Aiel saiu, né? Ele voltou, foi pra Red. Ali, então, saída do Aiel. Na selva, o grande San Juan. Ou Dong Juan, como é conhecido. Um caçador coreano. É isso mesmo, que estava nada mais, nada menos que na Genji. Só na Genji. Então, um caçador que vem do Tier 1, lá da Coreia. No meio, o Tinoos continua. E nós temos a volta do Kami. Kami anunciou, na final da segunda etapa do CBLOL, né? Que ia voltar a jogar, que ia voltar a competir. Não participou da Superliga. Está se resguardando aí para o CBLOL 2020. Então, amantes aí do League of Legends, que acompanhavam há muito tempo atrás o Kami dando show em 2003, dando show em 2015. Vamos ver o Kami voltando à ativa. E claro, se ele vai jogar, né? Porque acredito que o titular no momento é o Tinoos. Atirador BRTT e Mestre. BRTT está de volta para a PEN, onde ele também ganhou títulos em 2013 e em 2015. Ele fez um post, falou que não acreditava muito no projeto do Flamengo para 2019 e tudo mais. E acabou aceitando um novo desafio aí na PEN. No lugar do Matsukaze, que também deu adeus, saiu. E o Mestre, que continua lá na base, continua como um outro atirador. Suporte é o Ki, galera. Ki é outro suporte do Chirun da Coreia ali no momento. Ele estava free agent, mas ele vem para completar essa vaga de suporte deixada pelo Eza, que também saiu da equipe. E de técnico, continua o John Ray. Fica na mesma. O Joko saiu, mas para o lugar dele entrou o Cheiro, que também é um coreano. Valeu, PEN, por contratar o Cheiro. Vai ter muita piada aí na transmissão. O Cheiro, que também é um coreano. E vai estar aí para chegar e ajudar, né? Não só os dois coreanos, o BRTT, o Tino, o Kami e toda essa grande equipe aí do time da PEN. E a antiga Pro Gaming, que virou Prodigy e Esportes e continua ali com o PRG. Mas agora, em vez da caveira, é um raio. Mudou tudo. Eles que subiram como campeões do Circuito Desafiante chegam com FNB no topo. Ele é uma das grandes novidades aí, né? FNB é um jogador muito novo, mas é um jogador mecanicamente elogiado por todo mundo, como um dos grandes craques da rota superior. Tem tudo para brilhar. Me lembra muito o Robô quando apareceu, né? Que também brilhava mecanicamente, era um cara incrível. Na selva, Iampi continua. No meio, Aloneed e Piloto. O Aloneed vem da Furious Games. É um jogador muito bom. Então vai ficar de olho nele aí, no nosso CBLOL. E o piloto que vem da Rensga. A Rensga não teve uma boa passagem aí no circuitão, mas acabou revelando e trazendo grandes jogadores. Atirador, somente o Garo. Então vai fazer o trabalho sozinho ali, de jogar tanto de mago quanto de atirador. Suporte, o Oz e o Masca. E o técnico é o Kalec. Uma equipe bem menor, né? Se comparado com algumas, que tem 10 jogadores, 3 comissões técnicas diferentes e tudo mais. Mas uma equipe redondinha, com muita mecânica. FNB, Iampi, Aloneed, Garo e o Oz, que eu acredito que vai ser a Lanier pro titular, é muito forte. A nossa grande Redemption Porto Alegre. Vem aí com muitas mudanças... Muitas não, mas algumas mudanças também. Inclusive de dois coreanos. No topo, Niu e Glowcore. Nenhuma mudança, os dois renovaram, continuam. Então, a grande novidade vem na selva, o Zwon saiu e eles contrataram um Balcã. Balcã é um coreano que estava no Galatasaray, jogando a Liga da Turquia. Então chega aí pra completar a selva, junto com o Cefis, que também já estava lá, né? E continua aí o seu trabalho na Redemption. No meio, Crestiel, o único meio, continua sendo o jogador dessa rota. De atirador, entra o Patrick. Não se enganem, o Patrick não é brasileiro. O Patrick também é um coreano, que estava free agent e chega pra jogar aí de atirador no lugar do White Lotus, né? Que também deu adeus. E suporte, o Boca Júnior continua. Novidades também na comissão técnica. O VON chega do Flamengo para a Redemption, pra completar a equipe aí, junto com o Nishikino. Então, muitas entradas na Redemption, tentando renovar um pouco da sua cara. A Redemption é uma equipe que está sempre ali, quinto, quarto lugar, quinto, quarto lugar, né? Disputando principalmente com a uppercut. Então, quem sabe, essas mudanças não foram um passo necessário pra Redemption chegar a um título do CBLOL. E olha quem está de volta no nosso CBLOL. Se você não está acompanhando, a Vivo Cade está de volta. E não só de volta. A Vivo Cade mudou sua ideologia de time. Quem conhece, quem acompanha o cenário há muito tempo, sabe que já foi Cade Stars. E a Cade sempre teve aquela ideia de ter um plantel cheio de estrelas, de grandes nomes. Então, contratava, já teve revolta, BRTT, os coreanos. Foi um time inovador, foi um time que trouxe os coreanos pela primeira vez. Sabe, a Cade é sempre um time que está tentando ser o primeiro no cenário e fazer coisas diferentes. E dessa vez, a Cade, depois que foi rebaixada, resolveu mudar um pouco a sua ideologia. Não contrata mais grandes estrelas e vai dar vaga e foco pra jogadores novatos, pra sangue novo, pra base. Pra mudar um pouco essa ideologia e tentar ver se conseguem produzir jogadores melhores, se conseguem criar um novo ambiente e que saiam, quem sabe, pela primeira vez com o título do CBLOL aí. Já que aquele de 2014, a própria Cade não gosta de falar que ganhou, né? Então, bora aqui, bora. No topo, roubou. Roubou, saiu do Flamengo e veio para a Cade. Roubou que já teve uma boa passagem pelo time da Vivo Cade. Fiz um bootcamp de três meses lá na Coreia com a Cade numa época e tudo mais. Então, conhece, é de casa. Na selva, eles renovaram com o Grel e com o Caos. O Grel também é um jogador estrangeiro muito bom. Foi um dos grandes destaques aí da campanha do circuitão do time da Cade. No meio, Nosferos e Atlanta. O Atlanta que vem do Santos e Nosferos já estava na Cade. É um grande jogador, mecanicamente muito bom. Atirador, Klaus e Drop. Klaus também se mantém, né? O Drop vem do Santos também, mas o Klaus já estava lá. Grandes jogadores. Suporte continua sendo o professor. Então, a Cade vai mantendo a base que venceu. Com um mix de jogadores novatos. Com o robô e professor, que são os jogadores mais experientes. E os treinadores, Turtle e Belze. Dois jogadores que vieram, dois treinadores no caso, que vieram da CNB. Que, como eu já falei aqui, não existe mais. Só lembrando, galera. Como está escrito aqui no finalzinho também, as inscrições acabaram oficialmente ali. Mas os times ainda podem inscrever mais dois jogadores e dois treinadores. Os treinadores, assim que forem inscritos, podem começar a participar ativamente já do CBLOL. Porém, os jogadores precisam esperar até três rodadas. Geralmente, daí a segunda semana, né? O domingo da segunda semana. A primeira rodada no primeiro sábado. A segunda rodada no domingo. A terceira rodada no segundo sábado. E aí, na quarta rodada, já poderiam ser inscritos. Então, eles ainda podem inscrever mais quatro pessoas. Dois treinadores e dois jogadores. Bom, galera. Então, é isso. Esse link que vocês viram nas escalações, ele vai ficar sendo atualizado automaticamente pelo site do Law Sports. Caso aconteça alguma contratação ou alguém saia das equipes. Então, eu vou deixar esse link na descrição também. Você salva aí nos seus favoritos pra você saber o que mudou ou o que não mudou, beleza? Eu espero realmente que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, de usar o cupom de descontistinha lá no site da Logitech, de acompanhar minhas estrias na Nimo, nimo.tv.br, tixinha2. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da sua equipe favorita. Quem você acha que vai vencer o CBLOL 2020? Que tá aí, ó, batendo na porta, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.